Oi gente, bom dia, eu tô aqui toda descabelada, comendo meu cuscuzinho, né, meu cuscuzinho básico, nordestina. E queria aqui deixar um recado, sabe, que ontem eu fiquei muito triste, muito contrariado, assistindo o Datena, resumo das eleições, né, e era o seguinte, dois especialistas junto com o Datena, pessoas muito cultas, muito estudadas, falando da seguinte forma, que as pessoas que estão elegendo Bolsonaro são aquelas pessoas que têm um patamar de vida, né, melhor, estudadas, formadas, e as pessoas que estão elegendo Haddad são aquelas pessoas do Nordeste, aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento. Então, traduzindo em miúdos, são as pessoas que não procuram se informar das coisas, são os burros, né, nós somos os burros de plantão. Apesar que eu não votei no Haddad e nunca votaria, porque ele é pai do kit gay. Se Bolsonaro é homofóbico, como dizem, e é mentira, Haddad, ele quer tornar as pessoas gay. E aí quem é a vice de Haddad? Então, gente, Haddad, quando foi eleito, quando foi prefeito de São Paulo, ele deixou meio muito de criança doente, em hospitais, fechou, creche, isso ninguém vê, parece que as pessoas tapam os ouvintes. Gente, eu sou nordestina, com muito orgulho, eu me envergonho, eu me envergonho de dizer que os nordestinos estão elegendo bandidos. Gente, se um bandido entra na sua casa hoje e ele rouba, né, e amanhã, vamos supor, ele rouba uma televisão, vende a televisão, lhe dá metade do valor da televisão. Foi isso que o PT fez, é isso que o PT faz. E as pessoas estão cegas, não enxergam, não veem as coisas. Gente, o que é isso? Eu fico abismada, eu fico besta de ver. A ignorância, a ignorância de vocês. Se o cara tá sendo investigado, já não é pra votar nele. Se o cara é corrupto, já não é pra votar nele. Dez mil vezes a gente tem um cara no poder, né, dez mil vezes a gente tem um cara no poder, que é ficha limpa. Quem nunca falou besteira? Eu, quando tive meu filho, há doze anos atrás, eu falava que dez mil vezes vê ele morto do que vê ele gay. Hoje eu mudei, de ideia, se ele quiser dar o fiofão dele, ele deu o apoio, eu só não vou abrir pra ninguém colocar. Mas ele que sabe da vida dele, eu tenho minha filha, amanhã, se ela quiser, escolher namorar com ele, é ela. Eu vou apoiar a gente, o que a gente não pode permitir, esse descaso, as urnas sendo fraudadas aí. Eu não acredito que o nordestino seja tão imbecil, tão imbecil a chegar a esse ponto, meu povo. Entendeu? Vamos abrir nossos olhos, gente, vamos ver. E quem a gente tá botando, bota mais ladrão, mais do que o que já tá de ladrão, a gente vai botar mais ladrão no poder. Pelo amor de Deus, gente, não é assim que a banda toca, não, não é assim que a gente é, não. Entendeu? Vamos pensar nas nossas crianças, né? É que eles apoiam, é o que eles fazem, vamos pesquisar, vamos ver as entrevistas, vamos ver as coisas direitinho pra amanhã a gente não se arrepender. É só isso que eu tenho pra dizer. O Bolsa Família Bolsonaro não vai acabar com o Bolsa Família, não. Não vai acabar com o 13º, não, porque é um direito nosso. Gente, vamos pesquisar, vamos ver as coisas. Eu conheço pessoas nordestinas que é 100% leigo, pra não dizer burro, 100% leigo, eu tive contato, eu conheço pessoas que acreditam ainda, têm uma dívida. Gente, honestidade, não é uma coisa que a gente tem que pagar, não, é um dever, é um dever do maior ao que estiver lá em cima falando por nós. Entendeu? Isso é uma vergonha, uma vergonha. Vamos fazer por onde, né? A gente ser uma nação de primeiro mundo, quem é a gente? A gente tem tudo e não tem porra nenhuma. Não tem porra nenhuma. Tem gente que fala, ah, é Lula, vou votar no 13, vamos tomar no seu rabo de vocês. É Lula, vou votar no 13. O que Lula fez? Foi você comprar um carro e Lula lhe dar carona, foi o que Lula fez. É nosso direito, tem que ver, gente, nosso direito como cidadão. Aí fica um tanto de gente falando merda, falando abobrinha, meio mundo de prova de uma fraudada, ainda vem aquela filha da puta, eu tenho aí a dizer que é fake news. Fake news é o rabo dela. Mas, menina, a gente tá vendo, o povo tá fazendo vídeo, tá compartilhando. Gente, vamos abrir a boca, vamos falar, vamos ficar calado, mas não. Chega de impunidade, chega. É 17, acabou, é o único que pode dar jeito nessa safada exaiada aí. Eu não quero ninguém ensinando minha filha o que ela deve ser, não. Ela, quando crescer, ela resolva e eu vou apoiar, eu sou mãe, entendeu? Quando você chega no hospital, você não quer saber se o gerente lá é um gay, é um viado, é uma lésbica, é nada não. Você quer saber se é eficiente o atendimento, é só isso. Então, vamos olhar bem quem a gente é lésbica pra depois a gente não reclamar, entendeu? Esse foi meu desabafo. E as urnas estavam sendo fraudadas? Sim, sim. E vamos compartilhar pra ver se chega às autoridades. As autoridades, porque as que tem aí é irresponsabilidade. Entendeu? Hoje todo mundo se vende por bicharia, por bosta. É por isso que a gente hoje tá na merda e não pode reclamar, não. Quando isso aqui virou uma Venezuela, porque... Veja, Lula, apoia a ditadura da Venezuela. As leis da Venezuela e quer botar aqui no Brasil. Mas, menino, eu, meu pai é sem terra. Né, tem a terrinha dele. Eu fui pra Sergipe lutar por um pedacinho de terra. Não consegui, enquanto muitos que ganhou. Tá lá abandonada. Minha casa, minha vida. A gente tem três, quatro casas e tem direito a casa. E eu? A gente não tem nada. Entendeu? A gente que precisa. Não tem porra nenhuma. Eu tô cansada de chegar nos postos de saúde. Entendeu? E ver bandido com tornazeleira passar na frente de criança que tá lá mais de dias. E pessoas que tá lá que contribuiu com o governo e tá lá sentado esperando e o bandido passar na frente. Eu tô cansada de pagar pra eles. É nutricionista, é psicóloga, é tudo. Sai do nosso bolso, abre o olho. E o único que pode acabar com isso é Bolsonaro. Se você tá achando bonito isso, eu não tô, não. Entendeu? Ele não é homofóbico. Veja as entrevistas dele. O caso que aconteceu com ele em Maria do Rosário. Ele tava dando uma entrevista quando ela passou e chamou ele de estuprador. Ela tava defendendo o estuprador que estuprou a mulher por cinco dias. Cinco dias. Não foi um dia não. Foi cinco. Entendeu? E matou a criatura. Os direitos humanos não foram lá na casa da menina morta, não. Mas foi defender o bandido. E vocês acham isso certo, gente? Será que vocês têm um juiz, um parafuso a menos? Será? Aí ele diz que não depende de voto de negro. Nunca falou isso. As pessoas têm mania de colocar tudo na conta dele. Prove, pegue um vídeo. E mostre como ele sempre pede nas entrevistas dele, né? Pegue um vídeo e prove que eu disse tal coisa. Tudo que ele fala é gravado. Pra usar contra ele. Então, pegue um vídeo e mostre. Ele nunca foi contra negro. Nunca foi homofóbico. Nunca. Agora que a gente fala besteira, a gente fala. Quem nunca saiu de si pra falar besteira? Você é santo? Eu não sou. Então, vamos parar com essa frescura. Pra depois a gente... Aí vem o lance e diz. Ah, o voto em branco. Diz que você votar em branco. Não vota em ninguém. Gente, olha a burrice. Eu fico besta. Procura se informar, misera. Porque tem pessoas escolhendo o seu futuro por você, idiota. Procura se informar. Entendeu? É só isso que eu peço, gente. É um desabafo, sabe? É um desabafo. Vamos fazer com que esse vídeo compartilhe pros nordestinos. Nordestino abriu o olho, gente. Porque não é possível que a gente vai levar fama. Sabe por que a gente leva essa fama? Porque a gente faz por onde? O troféu? Porque o troféu é nosso. Porque a gente lutou por esse troféu de burrice. De povo atrasado. De povo que não evolui. Porque como é que uma pessoa rouba e a gente apoia? Não importa se ele roubou politicamente, seja lá de que peste. Roubou. Ladrão é ladrão a partir do momento que ele rouba. Se a pessoa tá sendo investigada por fraude. Você chega lá no Google e pergunta quem foi o pior prefeito de São Paulo. Fernando Haddad. Sei lá se esse é o nome dele. Entendeu? E vocês ainda vão defender um cara desse? Gente, o que é isso? Vamos parar de ser burro. Vamos parar de ser burro.